Felipe Neto, cancelador-geral da República, espalha mais uma notícia falsa. Esse sujeito que é um imbecil, que é um cancelador odioso, que cresceu e que ficou famoso. Primeiro crescendo em cima do antipetismo. E a todos vocês que ainda acreditam no PT, vai se fud... Burro! Depois, de repente, muda de ideia o sujeito que dizia que o PT era o partido mais corrupto do país, que não votava em bandido, que em 2018 justamente se colocava contra o PT por não votar em ladrão, de repente se torna um capacho, um lacaio, um acólito do PT. Ou é burro, ou é corrupto! Tá recebendo dinheiro pra fazer isso! E faz de tudo pra tentar cavar um carguinho no governo federal. Agora, espalha notícia falsa contra Elon Musk. E é desmascarado pelo jornal Poder 360. Nós vamos falar sobre esse caso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like nesse vídeo. Também, né, lembrar que sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo. Pra você contribuir no nosso projeto, se inscreve aí no link do Muda São Paulo. Ajude também no livro amarelo do Movimento Brasil Livre, nosso livro de formulação de políticas públicas. Pra você contribuir também, é só clicar no link do livro amarelo. E lembrando também que nós estamos nos últimos momentos do nosso curso de investimentos, com investidores certificados, inclusive com sugestões de carteiras já prontas, pra você salvar um pouquinho do dinheiro que você recebe do seu trabalho no final do mês, fazer esse investimento e fazer seu patrimônio a longo prazo se multiplicar. Você trabalhar justamente pra ter, né, essa segurança do seu futuro, né? Agora, precisa aproveitar, principalmente, sei que a maior parte, né, do meu público é um público jovem, né? Enquanto a gente ainda tem força, enquanto a gente ainda tem vigor pra trabalhar, a gente precisa ter uma segurança pro futuro. Desde criança, meu pai me ensina a fazer pé de meia, acho que até um pouco de cultura, de tradição, né, japonesa de poupança, né? No Japão, aliás, você tá até exagerado demais, o problema deles é deflação, né? O pessoal poupa demais, gasta de menos, os produtos acabam ficando mais baratos todos os dias, e aí isso gera prejuízo, inclusive, pra quem tá produzindo, pra quem tá vendendo. Mas essa é uma história pra gente tratar em outro vídeo. Mas o meu ponto aqui é justamente nesse momento da nossa vida, que a gente tem mais vigor, que a gente mais tem força pra trabalhar, que a gente precisa, né, acumular patrimônio, que a gente precisa, né, se planejar pro futuro, porque no futuro, né, nosso sistema de saúde vai tá absolutamente sobrecarregado, porque acabou o bônus demográfico, né, a população vai tá muito mais idosa, vai depender muito mais do sistema público de saúde, que a gente já sabe que tem os seus problemas hoje, vai ter ainda mais problemas no futuro. E justamente pra ter esse planejamento, num momento em que a gente não vai ter tanta força pra trabalhar, vai precisar ter dinheiro pra gente se cuidar, pra fazer os tratamentos de saúde, e também pra descansar, né, pra curtir a vida na aposentadoria. Nós estamos aí com esse curso de investimentos nos seus últimos dias, né, nesse primeiro lote, que é o lote mais barato de todos, então se inscreve aqui no link que tá aqui embaixo e também na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. O que que disse o Felipe Neto? O Felipe Neto é o seguinte, Como o Kiko dos Foguetes pode dizer que está preocupado com a liberdade do Brasil? Primeiro que isso mostra, assim, a infantilidade, né, e a mentalidade ridícula do Felipe Neto em querer colocar o Elon Musk, você pode até discordar do Elon Musk, você pode não gostar do Elon Musk, você pode ser de extrema esquerda, né, e odiar com todas as suas forças o Elon Musk, mas querer diminuir, chamando de Kiko dos Foguetes, você vai chamar de um dos homens mais ricos, se não o mais rico do mundo, né, responsável por boa parte, né, por uma parte significativa de inovações tecnológicas que estão revolucionando e ainda vão revolucionar o planeta Terra de Kiko dos Foguetes só porque ele é seu adversário político, tentar diminuir, né, a relevância de uma pessoa só porque é seu adversário político, é assim, de uma infantilidade tremenda. Você pode desgostar, você pode odiar ao máximo um adversário, mas você não pode negar a sua relevância, você não pode negar a sua importância sob pena de você mesmo ser visto pelos seus pares, de pessoas que concordam com você como um sujeito burro, como um sujeito infantil, que é incapaz, que subestima o adversário e que justamente por isso sempre vai ser derrotado, por não dar a dimensão devida para aqueles que estão combatendo. Então, Kiko dos Foguetes, se o Elon Musk, né, responsável, que tem um plano sólido, né, de colonização de Marte, tem uma das tecnologias mais avançadas, né, para você ter banda larga em lugares remotos do planeta, tem uma das maiores empresas de carros elétricos, na vanguarda dos carros elétricos também do planeta, é o Kiko dos Foguetes. Quem que é o Felipe Neto, então, né, a foca da banheira de Nutella, sabe assim? Eu sou uma foca, olha! É um negócio do sujeito que está lá pintando o cabelo de uma cor diferente toda semana e achando que tem capacidade de dar, né, opiniões políticas sérias, né, com base no seu absoluto zero conhecimento em política, em direito, em filosofia, em economia, né, que fica arrotando virtudes como se ele fosse a única pessoa do mundo que é virtuosa, a única pessoa que é correta, que não comete erro nenhum, ele não é um ser humano, ele é um semideus, né, ele tá lá no panteão, ele tá lá no Olimpo, né, ele tá lá curtindo, né, com seus colegas deuses lá, bebendo néctar, comendo ambrosia, enfim, é realmente patético de ver esses ataques infantis, essas opiniões rasas do Felipe Neto. E aí ele coloca, né, essa manchete da Veja, né, Twitter é chamado, é acusado de ajudar a Arábia Saudita a violar direitos humanos, no sede social, agora conhecida como X, teria concedido dados privados de usuários críticos ao governo saudita. Então, Felipe Neto tá querendo dizer, olha, como é que o Elon Musk tá defendendo a liberdade, se lá na Arábia Saudita ele foi lá e pra cumprir as decisões judiciais de lá, concedeu os dados pessoais, é, que permitiu com que o governo perseguisse, torturasse adversários políticos. Só que ele só esqueceu de uma coisa, né, ele, é aquele velho compartilhador de manchetes, né, que não lê o conteúdo da notícia. Esse processo e o cumprimento dessa decisão da Arábia Saudita aconteceu antes do Elon Musk comprar o X, antes do Elon Musk comprar o Twitter. Ou seja, não é responsabilidade dele, não foi ele que fez, ele tá apontando uma incoerência que não existe. Felipe Neto faz esse tweet imbecil, tentando diminuir o Elon Musk, um dos sujeitos mais relevantes hoje do planeta Terra, fazendo uma acusação falsa, porque ele sequer lê o corpo da notícia que ele compartilha. Vocês estão tendo noção, né, de um sujeito do perigo, né, de um sujeito desses, que tem milhões de seguidores, que influencia milhões de pessoas, e que sequer lê o corpo da notícia... Imagina, se o Felipe Neto não lê o que está no corpo da notícia que ele compartilha, você imagina pra uma matéria mais complexa. Você acha que ele, que é um dos principais defensores do PL da Censura, leu um artigo sequer do PL da Censura? Você nem encostou nesse projeto. Ele simplesmente ouviu falar o que outras pessoas opinaram sobre aquilo que talvez elas leram em relação ao projeto. E ele opina com base nisso. E dá a sua opinião como se fosse o sujeito mais inteligente do mundo. E é um energúmeno, é um imbecil, é um incapaz, entendeu? Um inimputável. Que tá aí compartilhando sua opinião política pra milhões de pessoas, muitas delas pessoas muito jovens, que ainda não desenvolveram senso crítico, que estão tendo o primeiro contato com política agora, e aí vão se fundamentar com base em quem? Felipe Neto. Que eles vão pensar, bom, é uma pessoa famosa, né? Uma pessoa com projeção, que tá opinando aí sobre política, deve saber alguma coisa do que tá falando. Eu sou uma foca, olha! E não, o sujeito sequer lê a matéria que ele mesmo compartilha. Quanto mais coisas mais complexas, um pouco mais aprofundadas, o sujeito não deve ter literatura política nenhuma. Deve ter encostado em um livro sobre política sequer na toda a sua vida. Um livro sobre economia sequer em toda a sua vida. E fica compartilhando esse tipo de imbecilidade. Agora, eu acho importante a gente promover uma campanha sempre de um sujeito como o Felipe Neto, né? Compartilhar esse tipo de notícia falsa, nós temos que denunciar em massa, em todas as redes que ele compartilhar essa notícia falsa, pra gente derrubar, descredibilizar dentro do ex, colocar as notas da comunidade pra desmentir, e fazer esse trabalho ostensivo de fiscalização, porque eles nos acusam e utilizam os veículos de imprensa tradicionais, a Rede Globo, pra dizer que a direita que dissemia notícias falsas, que a direita só cresce porque fala mentira, enquanto eles desesperadamente compartilham mentiras pra tentar nos destruir. E a gente precisa desmascarar, porque senão a narrativa deles vai prevalecer. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL, e vai poder fazer parte dessa luta. E aí